Estamos de volta com o Atletas no Ar E você pode e deve participar conosco Através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv Escreve pra gente, fala o que você está achando do programa Manda sua foto, da sua prática esportiva Ou então, você assistindo a algum evento esportivo Que a gente vai ficar bem feliz em mostrar aqui Fala também com a gente através do nosso WhatsApp DDD 21 9 7986 4957 9 7986 4957 Está aparecendo aí na sua tela Acesse também atletasdecristo.org Lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo Informações sobre o Congresso Nacional dos Atletas de Cristo No final desse ano, a nossa equipe vai estar lá Se Deus quiser, pra poder mostrar Então você também pode entrar lá E tem a loja virtual onde você vê todos os produtos Que a gente sempre tem mostrado por aqui Agora, terceiro tempo do Brasileirão No Horto, Corinthians passeou diante do Atlético Mineiro E pode garantir o título já na próxima rodada A Chapecoense e Atlético Paranaense empataram em jogos sem gols Bom pros goleiros No Clássico Carioca, o Fluminense bateu o Vasco O Goiás derrotou o Internacional de virada Vamos aos gols A final antecipada da competição Ocorreu no Horto entre Atlético Mineiro e Corinthians Nenhum mais esperançoso torcedor corintiano Imaginou uma vitória com placar tão elástico O timão suportou a pressão inicial atleticana E conseguiu sair na frente Já Edson cruzou bola na medida para Malcom Tocar de cabeça no contrapé de Vitor 1x0 Wagner Love partiu pra cima de Ed Carlos E soltou uma bomba ampliando o resultado 2x0 O gol que transformou a partida em baile Foi muito bem elaborado Renato Augusto tabelou com Love E cruzou na medida para Lucas Emendar um voleio genial Que lindo 3x0 E Timão quase erguendo a taça Em jogo inspirado dos goleiros Chapecoense e Atlético Paranaense Empataram 100 gols na Arena Condar O Everton goleiro do Furacão Mais uma vez Foi o melhor da partida Em clássico realizado no Engenhão Fluminense e Vasco fizeram o jogo de tirar o fôlego O Vasco assustou com a bola parada E o Fluminense perdeu boas chances Como essa que Martins Silva defendeu cabeçada de Gun Mas o Flusão conseguiu o volume de jogo E saiu na frente Escarpa puxou contra-ataque Oswaldo chutou Foi travado A bola sobrou para Gerson tocar no canto do goleiro 1x0 Fluminense Depois do gol tricolor O Vasco ensaiou uma pressão E colocou até a bola na trave com o Riasco Mas o flu quase aumentou No último lance do jogo Martins Silva deu uma de louco Foi para o ataque em escanteio E foi cortado pela defesa tricolor O meio escarpa que estava impossível Deixou Wellington Silva na cara do gol O lateral mandou a bola longe Lá no Maracanã Final de jogo 1x0 Fluminense O Goiás conseguiu uma vitória importante Sobre o Internacional no Serra Dourada Mas foi o time colorado que abriu a contagem O menino Valdívia acertou essa bomba No ângulo de Renan Que lindo 1x0 Os donos da casa reagiram Zelove bateu cruzado Sem chances para Alisson E viraram a partida Bruno Henrique aproveitou Bobeada da defesa colorada E selou a vitória esmeraldina 2x1 Timão campeão Campeão Já acabou Semana passada eu falei aqui Que o campeonato respirava por aparelhos Já era A última esperança do Atlético Não dava para esperar De fato não dava para esperar A gente imaginava que Quase que como num jogo eliminatório A gente imaginava que o Atlético Fosse partir para cima do Corinthians E aí iria deixar os espaços O time do Corinthians Bom do jeito que é Certamente aproveitaria Esses espaços Mas 3x0 realmente Não dava para imaginar Parabéns Que partida Ah Ed Carlos Que partida Essa toquinha que tu botou Ajudou para caramba Está sonhando com o Lodge Até agora O Ed Carlos Com o Lodge É com o Lodge Não é com o Guerreiro Não é com o Sheik Que já saíram Se deram mal Saíram do Corinthians Deixaram de ser campeão Brasileiros A gente também pode destacar O Goiás O Goiás ganhou do Internacional Que briga por Libertadores Ganhou de virada Que para um time Que está brigando Para o rebaixamento É algo complicadíssimo Ganhar de virada Para não abalar as estruturas É emocional Quando tomam 1x0 Já fica bem complicado O Goiás da galera Lá de baixo Foi o único que ganhou A maioria empatou Perdeu O Goiás de repente Está ensaiando Uma volta por cima O Goiás de fato Nas últimas partidas Ele tem melhorado De rendimento A olhos vistos Como o pessoal fala Junto com o Vasco Talvez seja a equipe Que mais demonstra Uma qualidade Durante o jogo Que você olha E fala assim Tem esperança O Vasco ainda é melhor Do que o Goiás Obviamente Mas o Goiás também mostra Esse crescimento De rendimento E dá para a gente olhar E imaginar Que o Goiás Consiga escapar ainda Porque Havaí Joinville Figueirense Ninguém mais ganha Ninguém mais lá de baixo Está ganhando As últimas 5 partidas Ninguém ganhou O Joinville ganhou uma E o Goiás ganhou agora outra Complicadíssimo O Vasco empatou 4 E perdeu essa do Fluminense No Clássico Inclusive Que eu achei Um placar injusto Não sei se você concorda Com o jogo Um bom jogo Bem aberto Sinceramente Eu acho que Para o lado que fosse A vitória Estava de acordo Porque o Fluminense Também perdeu Vários contra-ataques E o Vasco Pô, pressionou Teve um lance ali Que a gente até não mostrou Que o zagueiro Tirou bola Em cima da linha Foi um jogaço Foi um jogaço Alicão Silva No chute do Nenê Alicão Silva Em cima da linha Tirou E para quem achou Que o charuto De Urico Ia pegar fogo No jogo contra o Fluminense Infelizmente não foi Essa dívida aí Que dizem que tem Não foi paga O Vasco se complicou Porque agora Vai pegar pedreiras Pela frente A gente tem O próximo jogo Do Vasco Por exemplo É o Palmeiras Lá na Arena Palmeiras Palmeiras que goleou o Vasco Na primeira Inclusive foi o último jogo Do Vasco Em São Januário Verdade Daquele 4x1 Para cá O Eurico fugiu De São Januário Como de após da cruz Porque a torcida Estava já pegando No pé dele Inclusive De toda a diretoria E também do time Então ele ficou com medo De que isso continuasse Mais atrapalhando Do que ajudando Incentivando os jogadores Então ele tirou Todos os jogos do Vasco Foram para o Maracanã E esse foi para o Engenhão Porque ele tem uma confusão Toda ali com o Fluminense Lado de torcida Lado de torcida A torcida do Vasco Fica atrás do setor sul Mas o Fluminense Tem contrato Com a concessionária Do Maracanã E tem contrato Para poder ficar ali Atrás desse gol Enfim De qualquer forma Vitória do Fluminense Ruim para o Vasco Porque agora Dos 5 jogos Precisa pelo menos Ganhar 4 Para poder conseguir Se garantir Verdade O Atlético Paranaense Não tem mais nada Para almejar No campeonato Só o Everton Que vai conseguir Uma vaga Em um clube gigantesco Porque está fechando O gol esse cara Está pegando tudo A gente tem que Abrir o olho É Everton É Everton Procure um clube maior Que tu vai crescer No futebol O Corinthians Que já está com a mão Na taça Ainda tem um pouquinho De emoção No fim Lá da tabela O pessoal lá de baixo Tem lutado O pessoal da Libertadores Também está lutando Muito para conseguir Uma vaguinha E a gente vai ver Então a classificação Agora Está aí já Na sua tela Corinthians em primeiro Com 73 pontos Praticamente campeão Brasileiro Se ganhar do Coritiba Na próxima rodada Dentro de casa Que não é nada Nenhum espanto Deve ser até fácil O Corinthians Já vai conseguir Não pode dar uma de Flamengo Que empolgou Para pegar o Curitiba O Corinthians já garante Seu título de vez Atlético Mineiro 62 Grêmio Também muito bem Para a vaga na Libertadores 59 Santos com 53 E São Paulo Também com 53 A briga aí está boa Um bom para o São Paulo Que se o Santos For campeão da Copa do Brasil Abre a quinta vaga Então São Paulo Pode estar teoricamente Já no G4 Por isso que o Internacional Também tem que ficar ligado Porque está ali em sexto Apenas a três pontos Dos dois Com 50 pontos Ponte também Com 50 Com 2 chances Esporte com 49 Palmeiras 48 E Cruzeiro já De férias Com 45 Em décimo lugar Exatamente O pessoal que já está aí Bem tranquilo Tranquilo assim Ninguém quer estar tranquilo Todo mundo quer estar brigando Lá em cima Mas de qualquer forma Pelo menos não está sofrendo Lá embaixo Flamengo 44 Fluminense 43 Atlético Paranense 43 Daí para baixo Ainda tem um riscozinho Chapecoense com 40 Figueirense 36 Aí fica difícil Figueirense Havaí com 35 Aí você entra na zona Goiás com 34 Coritiba 34 Joinville e Vasco Com 30 pontos O Vasco voltou a ficar aí A 5 pontos De distância Para sair dessa zona O Havaí tem ali 35 Figueirense 36 Já tem ficado bem complicado ali Complicou Complicou Faltando 5 pontos para sair São basicamente 2 rodadas Sem contar que os de 5 São 4 que faltam São 4 que faltam São 5 rodadas que faltam Você tira 2 Faltam 3 Só que os outros também Não podem perder Situação complicada Infelizmente A administração dessas equipes Que colocaram lá embaixo Montaram times fracos No início da competição De repente melhoraram no meio E agora estão sofrendo as consequências O Vasco vai pegar o Palmeiras Fora de casa Como a gente falou Tem que torcer Para o Corinthians Já ser campeão De fato Nessa próxima rodada O que deve acontecer Para de repente O Corinthians chegar No jogo contra o Vasco No Maracanã Já campeão E já de férias Então Essa tem que ser a torcida do Vasco Para poder conseguir Se não conseguir a vitória Em cima do Palmeiras Tem que conseguir as 4 vitórias Finais do campeonato Pessoal Chegou a hora da despedida Não chore Já acabou A gente volta semana que vem Se você não conseguir assistir No nosso horário de 2 horas Você pode assistir no alternativo Que é as 11 horas da noite 11 horas do horário do Brasília Foi muito bom estar com vocês Um abraço Jorge Um abraço Valeu Natan Abraço gente Até semana que vem Se Deus quiser Valeu Tchau